O céu de repente anuviou O vento agitou as ondas do mar O que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só que Deus sabe quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança Agora é hora de agradecer a Deus Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Olha o pandeiro Quando a gira jogou Quando a gira jogou Quando a gira jogou Ninguém jogou Só você brincou Não me abandonou Mas o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr A sua mão me tirou do abismo A seu axé evitou o meu fim Me ensinou que a companheira Vem tá bem a gostar De quem gosta de... Vamo lá! Quando a gira jogou Ninguém suportou Mas você brincou Não me abandonou Quando o vento parou O vento parou Caraca baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar essa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum E aí? Se não fosse você Quando a gira jogou Ninguém suportou Só você brincou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor O céu de repente anulminou O céu de repente anulminou E o vento parou as montas no ar O que o tempo não levou Foi tudo que deu pra aguardar Só que eu sinto o quanto que lá voltou Os tomas depois veio o amor Os tomas depois veio a abundância Agora é hora de agradecer Quando tudo se perdeu Quando tudo se perdeu Quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu A paixão de Deus só gritou Quando a gira girou, G! Quando a gira girou Ninguém suportou Só você brincou Quando a água tomou Quando o vento parou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar essa cruz Pra ajudar a carregar essa cruz Eu tive a certeza do seu amor 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 Eu tive a certeza do seu amor